E que tal se alguns parques e praças de Curitiba tivessem espaços reservados para você poder brincar com o seu cãozinho? Pois é, esta demanda chegou à Câmara Municipal e os vereadores aprovaram hoje projeto de lei que trata da criação destes locais, que foram apelidados de playpacks ou, como preferem alguns, cachorródromos. A ideia é do vereador Osias Moraes. Ele explicou que os recintos devem ser cercados e que lá os cães poderão circular livremente, com exceção dos de raças violentas, que devem estar com guia e focinheira. O vereador sugere que os playpacks funcionem por meio de parcerias da prefeitura com empresas, que poderiam divulgar ali a sua publicidade. Osias trouxe, como exemplo, um cachorródromo que funciona no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E destacou a necessidade de os animais terem locais para lazer e interação, ao lembrar que muitos são criados em apartamentos. As vereadoras Fabiane Rosa e Cátia de Triche, que tem como bandeira a causa animal, elogiaram a iniciativa. Fabiane apenas observou que o ambiente deve ser de inclusão e não de exclusão, ou seja, que os animais possam continuar a usufruir dos parques e praças. Tico Kuzma e Mauro Inácio acreditam que os playpacks serão um atrativo a mais para que a população ocupe áreas de lazer públicas. Tem matéria completa sobre este assunto lá no site da Câmara Municipal.